O que é engraçado agora não é? Também não era para ter piada, chupamos. Caça a sombra, ah tá. Aquele manco real deluxe mano, eu não posso comer cois mano. Porra. Eu tô. Tô não era o queijo cheddar, não podias? Tão, é o queijo que tem. Aquilo é o queijo cheddar. Ah. Foda-se mano, ai puto. Depois chama-me peido o dia todo. É mesmo bacana estar-me peido o dia todo. Tão coisado. Ah, isto continua mano, o choque. O choque continuuuu. Continua. O choque continua. Sei lá, vou meter aqui o volume. Não sei porquê o cara. 0.5 Chamei, também tens choque ou não? Hum. O meu choque está a 0. E agora? 0. Está sempre a 0. Continua. Vamos lá. O que aconteceu? O que? Você quer outro? Ah, eu vejo ele o headshot. Stop. Esquerda. Tudo fixo ou não, meus putos? Headshot para ali, headshot para aqui. O que? Verde, verde, verde. Está aqui um side, side, side. Queja, verdade. Está à tua esquerda, acho eu já. Ui, estas cales fodidas. Tinhas de baixo. Tinhas de baixo. Tinhas de baixo. Tinhas de baixo. Dá lá em uma capa? Obrigado. Ai, não dá-me. Ai, caralho. Depois ganha-te, ele está-me a cagar, mano. Um dropaste na capa? Falso. Ok. Falso, tropa. Vai, Matilda. Ele já tem arma. Tinha de baixo. Ele está lá em cima. Ele está lá em cima. Um dos terroristas ganham. Um dos terroristas ganham. Um dos terroristas ganham. Não acertáveis nem ele, anti. Mandei-lhe um cara boa e logo um untap. E este bomba também foi logo um untap. Ah, o outro acertei-lhe. Não sei. Desde que desliguei o anti-alizing, estou a jogar melhor. Só que a cena é a merda do leigo do choc. Está verde. Então não sei, dentro do site. Verde, verde também. Tá 62. Cuidado com esse top. Oi, já o viste. Tá bem molou, meu. Tá em baixo. Acho que eu. Não tem nada em baixo. Eu vi os 8, tava em cima. Tá em baixo. Como é que eu aceitava olhar para os lados era impossível cair. Mas pronto, atenção. Atenção no jogo, hein? Ok. Lá tá o choque, sempre a representar. Mas um gajo continua a mandar tapos. Não tem nada em baixo. Ai, desculpa. Estão mais a ver. Este gajo já está no mapa, se não me engano. Olha, a tua nome caiu, opa maluco. Deixa lá ver isto é, faltam, ok. Se não morrer... Ou se morrer com o primeiro mapa, já. Se morrer com o próprio mapa. Se morrer com o próprio mapa. Só se eles me matem na areia, mano. Ó tu, não é isso, mano. Estão lá ao fundo, chaminho. Mas também não lá ao fundo. Bom, dentro do bomba sai de natal. Podes plantar, podes... Quem é que trouxe o bomba ali? Não fui eu, Zé. Foste tu, de certeza. Porra da filha. Ah, merda. Ah, merda. Tá, stop. Vá lá que foi que dropa ele vai... Eu estava à esquerda. Ah, pois claro. Estavas à esquerda ainda podes dropar? Não dropa ali, de certeza. Ah, como é que isto não vai a cabeça? Estás vindo na live? Estou. Ah, então... Obrigado por teres dito, e agora... Vá lá que eu não disse. Ah, acho que eu vou ver na live. Disseste que se calhar ias fazer. Eu não disse que se calhar disse que ia fazer. Vá lá senão podes os ouvidos. Uhum. Já fez as primeiras palavras que tu disseste. Até os e-mails não ouviu. Tá bem. Tá aqui junto ao azul já. Tá no meio do azul e do verde. Não morre. 70. Tá no bomb site. Sem colete. Sem colete. Ai esse colete. Caguei-lhe. Mas prontos. Continuamos. Vá e compramos a chimpéria. Davidinho, agora vais... Ai. Vais ficar tão envergonhado agora. A direita tinhas a bomba. E dropastes. Eu fiquei envergonhado. E agora fiquei envergonhado porque... Tu disseste uma coisa que tinhas feito. Que tinhas feito e... Metiste... E disseste que tinhas feito. A tana tava à esquerda? Tavas já à esquerda, mas dropaste para a direita. E eras que tinhas a bomba, não eras? E eras pois. Exatamente. Não calas a boca. Não é calas a boca. Não é calas a boca. Vá devias ir... Mas passaste por um gajo. Péssimo. Eu não passei por ninguém. Sabe que eu fui pelo... Vá lá. Hã? Sim. Eu fui pelo azul. Pela esquerda. Tava em shift. Então eu tava na main. Hã? Sim, ele tava na main. O outro. Mas eu não passei por ninguém. Só se ele foi por cima ou pelo castanho. Eu passei foi pela esquerda. Não foi pelo meio do azul e do castanho. Tu, macaca. Feia. Porquê. 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 E a mim não me dá chocolate branco, não é? Vai depois Está aqui me arrumando, ai vou... Minha, minha Está prestes Vê-me virar para trás Cagavas nesse, como é que não estava a olhar para ti e eu já... Por isso é que me entendes, claro Sim, mano, está aqui para um jogo de roquet Sim, mano Abre-se Abre-se Os dois não são Legal Eu não sei como é que é reduzir isto, o choque. E se o choque era o que que tu tinhas dito? Vamos, vamos! Eu não percebi. Eu não consigo na louça. Oh. Passou as outras caixas. Os 104. O jogo é tão simples só. O jogo é tão simples. Joga-te lá para cima do outro. Cala-te! Já! Se chegaste para cima do outro, matava-te aquela. Sim, sim. Não era preciso meteres a ronda. Ah! Cagalhão! Vou aderir. A tua! Boa! Oi! Tenho que beber água. Escolate-se com uma boca. Ei! Tudo branco! Fala a fogo! Também tinha isso! Olha aí o bloco! Pó! Olha, está main, main, main. Está main. Bain que? Bom trabalho, todos! Chamin! Estavas na boca. Vamos a ver. Tanto XP! Global Elite! É! 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 O golo de 4 é global. Erram! Mais prontos! Vá, vá, vá! Cala-te! Ah! Eles também derram! Pá, autistas. Artifílios de vagandão. Chupar a pila. Ah, a Valve não faz efeito. Estou a falar deles, atenção. Hã! 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 Ai, caralho! Como... Vou... Queita! Como... Retirar... O... Choque... Dos... Jogos! T aoar... Eller... No... Po�... Vou... Beas... Bom, eu vou-me embora. Tchau. Fica bem. Tchau. Será que a esfragmentar que se fez alguma coisa não vai fazer nada? A esfragmentar. Claro que não vai fazer nada. Não me diga. Queres fazer o quê? Jogar. Braço direto ou irão com a fusão? Está aqui o lapo. Queres ir? Bora. Vou-me com esta conta, estou-me a deixar. Porquê que saíste? Para entrar no lobby dele. E aí. E aí. E aí. Ah, sim, sim, sim. Ai... Mano, para já tens ali um gol de 4, não sei se queres querer. Tchic, 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 tchic. Mas tu não falaste com ele? Eu disse para... Calma. Tchic, tchic , tchic. Olha. 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 Vai, vai. Isso. Sim, eu vou só passar umas calças que eu tinha. Tava com calçãs e esta mais já tava ficando frio. Ok. 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 Amém. Amém. O Gonçalo ficou praticamente uns 3 ou 4 meses sem PC. Foda-se. Deve ter feito uma coisa mesmo. Tirou uma nega alta a matemática. Já tirei tantas. Mas alta nega ou alta quase positiva? Ah mano. Deixa ver aqui. A nega alta a matemática. A nega alta é quase positiva. Ah. A série? Mano. Sabes que ele ainda não fez. Deve ser daqueles que só tira tipo. Sem. Ahn. Ya. Pois tipo. Ya. Epa mas isto vai arrancar ou como é que é? Daqui a nada vou renda-me e pronto. Estão. Estás carrego nesta cota? Exime. Exime. Ahn. 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 Tive um bom no teste. Quer falar com quem? Ahn. 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 E aí E aí E aí Já está a música, não? Que é isso, Davidinho? Não está a música, não é? Próximamente, não. O que é isso, David? Olha-me esse gajo, mano. O que é que esse gajo está a meter no lobby, meu? Mas o gajo está bem... Ah, só que eras tuza. Já te ia perguntar o que é que andas para aí a ver. Porra. Pô, é niggas, mano. Eu ia meter essas cenas assim a toda. Eu não sou desses que faz isso. Só para mostrar isso, o bué da macho. Tô... Tô a ver porra... Ai, porra-me daí. Ai, oh puto, caga nisso, mano. Ei, cach... Então isto ainda é pior, mano. Em competitivos. O quê? Tô com o choque a 40, maluco. Ai... Eu parado no bailão... No bailão... Ela com o poposão... Eu parado no bailão... Eu também não. Estou a meter mais é para mim. Se não há ainda uma coisa. Não sei porquê. Tipo, e sim. Porra. Deve estar... Deve estar... Deve estar com... Com o chat do... Do Minecraft. Não é isso. É ponto e vírgula. Dois. Ponto e vírgula. Dois. Ponto e vírgula. Dois. Não é ponto e uma vírgula. É ponto e vírgula. Dois pontos e vírgula. Sim. Assim. Assim. Assim, não estou a ver, pá. Tu estás a meter no outro chat. Não é nesse chat. É no outro, no geral. Eu já sabia que estavas nesse. Poxa. Para lá um A. Para lá um B. Para lá um B. Ok. Ok. Como é que é? Como é que é, maldinho? Querem vir ou não? Passei uns bonecos agora a falar. Vai, bora. Bora, bora. Estão na casota no mid. Downside. Está zero. ZEI, ué. ZEI. Ponto aí. Está aberto. Mid. Dois mid. Dois mid. Não se piquem. Não se piquem. Vamos lá até cá, mal. Pois é, já. Capul. Que pre-fire. Vamos lá. Este é do Davião. Todo mundo está bom. Eu quero que você tenha bom trabalho. Hã? O que é que ele disse? Eu vou chegar, eu vou chegar. Bom trabalho. Bom trabalho. Gurem, onde você está? Dos dispositivos, chaveiro. Estou aqui. Ah, ah, desculpa lá. Bora, gobei. Gobi, gobi, gobi. Não se piquem. Não se piquem. Não se piquem. Desliguem lá, netos dispositivos. Abidinho. Velocê. Calma-se para aí. Puxem-me. Puxem-me. Estão, estão vendo-se. Puxem-me. 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 Porto, valeu. Puxem-me. Participo indicações acalculadas. Mas estou bem! Ora eu quero ir sem os dois deles. Gosto. Háá mais. Não tem os dois deles. Calma. Ei, Dodd. Perceberam? Ei, Zé. O micro de ele não estava esquisito. Para ti também. Porra, Zé. Dá-me para raiva estes micro. 4! 4! 4! 4! Gobi! Gobi! É mesmo com o Milão a ver-te. Pega a barres. Nem foi o verde. Olha aí, foi o verde. Ai, eu sou muito nautónico, Zé. Eu era para dizer rostiça. Ei, Zé. Eu não posso fazer a sessia. Foda-se! Tirei, bué. Tirei 3. Playback. Ei, Playback. Fazer Playback. O André não acertou-se, cara. Ele mal apareceu e mandou-me uma sardão. Foda-se. 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 O que foi isso? O que você fez, mãe? Tava um CT-2 Puta, que barulho, mãe Eu estou só ia a direita agora Estou no meio de menos 38 Vamos lá Ele se quer ter pressão Espera Ai ai ai, sou muito a berrega Jumim a avança amanhã Não vai estar no meio, acredita Pode eu estar a olhar do quadro para ti Não, não flashe, mas não despedes, puto. Agora vai tentar olhar. Ah porra, tem que ser locked up. É locked, mas que ela flashe. Tá a zé. Eu sei. Let's go. Ah porra. Tens granada. Ah. Ei, eu não. Fina da puta. Estão acas a barba. Olha, agora o xerperou. Ah, parou, parou. Ah, parou. Man, isto é, é, não é. Não é possível. Eu tenho que ver se está tudo bem com o cap de rede ou assim. Ah, vai. Ah, não é possível. Ah, não quer agora que eu tenho que ver? Não é possível isso lá? Ah, não é possível. O que é isso? Oh meu deus, mano. Tu viste aquela merda, Xambinho? O gajo é a primeira bala que o gajo manda atira um 98? Funda-se, algo é uma merda, meu. Porra, não dei nervo na algo, não. Não é preciso. Esse aqui tá brincando com a fichada. Ele vem do outro pingo. Hashtag, eu não sabe. O gajo tem uma diga, mas isso que eu já tinha apetite por imagina. Tá. Ei, não me droppas aí, meu. Tu exames. Ficaste com o glock? Ficaste com o glock? Não. Nem aficaste a minha, cara. Não consegue, não. Olha... Então, já avançado, meu. Toma aqui, Eduarda. Toma aqui Eduarda. Toma aqui Eduarda. Deixa o sarra o bobozão. Toma aqui Eduarda. Chupa aqui Eduarda. Toma aqui Eduarda. Deixa o sarra o bobozão. Deixa o sarra o bobozão. Dia pausa, dia pausa. Ele não consegue ouvir o jogo do gajo do Snickers, sem churrar. E aí Ele já está em trás Mano, eu vou ter que ligar os guys da mão Isto não é normal Tu, tu Não digas não Será que se eu, se eu, tipo, limpar o caixa, será que faz alguma coisa? Não vai fazer Vamos ver, parece não ser mais E será que posso eliminar a pasta toda do caixa? Tipo Alguém tem flash medo Alguém tem flash É, 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 posso meter Oh Xaminho, dá-me bus Xaminho, dá-me bus Quero, não, agora Xaminho Aperta, é um caixa branca, caixa branca Dois, 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 dois Vai, vai, vai Siga 3 O ultimo Z estava no B O ultimo Z estava no B, fica na mana Car, car Ele disse carro Fala 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 Aqui deve dar olhos Ai eu dei problema Fala 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 Ei o verde tem uma foto Fala Foda-se esta merda ainda me fez tirar um Você vai me derrubar, meu irmão Ai caralho Esta merda enquanto não parar Dropa o gajo Quase, eu tenho GMA a capa Afinal já não, compra Flaix Flaix Mano, esta flash por baixo não faz nada Vou passar outra Está lá o Dauro pra ser Flaix 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 있어 Olha! Deuão! Restare Restare Eita o maluco Oh mio deus mano Que baitaria Porra Estava tudo ao meu lado Mano, do nada fiquei sozinho Dê asי Aquilo, a mola, eu acho que era A mola é para dentro do side ou para o headshot se não me engano E a smoke é para o CT Oh meu que beitaria do carasso E fone que se a gente está a perder rondas graças a beitaria Oh Picar-se sozinho, inteligente Isto é uma beitaça, olha lá o verde, olha lá o verde O verde está a dar uma beitaça É uma beitaça forte maluco, caga é nisso Ocran É uma beitaça efficient Então vocês ali estavam estranho de ali, estavam indo para OB e depois recuaram Nem me avisaram. Fiquem sozinho, o garoto avançou Agatela Fuuu, esse puto que parei, mano. Ah, é triste. Ah, o que já tem ela? Boa! 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 Claro que a bronca ult soir está ! Boa! 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 Vamos lá para o forklift em Region 1! F chauffe lampe. A gente se riu! A gente se riu! A gente se riu! Eu não vou para ele! É só. É muito bom! Deve-se aí, olha! A gente pode... Pai pra lá! Você é muito baita! Você é muito baita! Não play stupid fucking asshole! Play be smart! Smart! Ele é avp, não se veja! Fucking idiot! Play be smart! Play be smart, yeah! You play smart! You are baita! I hear them, I hear them! They are avp! Don't show! Yeah, but he's looking to me! Yes, don't show! Turn! Just listen! Where are they? Listen! One myth, garage! He is on the edge! He's on the edge! I don't know, they're on the edge... You're the only way to get your weapon! Eh, he's lost! F***, I'm going to drop it to the top... Oh boy! Não consigo Não consigo Eu tenho ligado 2 vezes Mas eles não precisam fazer nada Eu acho que é isso Então eu vou botar este arma Eu vou tentar dar Eu vou fazer isso Não morre Não morre Nice bait again Green Você está olhando bait Mas quando eu pego Você vai voltar Boa bait Eu amo Smoke aqui para entrar Chobo 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 Green Não Bom site Chobo Chobo Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que é possível? Como é que eu consigo fazer isto? Vamos já parar com o leve Já estou forte desta criatura Para que é possível?